Tirando consumidores da região, locais onde foram cooperativas ou empresas públicas, as empresas, as distribuidoras, elas tem total liberdade de praticar tarifas menores do que as tarifas máximas publicadas pela América. E claro, se elas fizerem isso, elas falam o risco de se desequilibrar. Então a gente não vai recomendar, é uma decisão que eu compro em risco. Mas sempre há essa possibilidade e são tarifas máximas para o público. Acho que é só isso, não sei se alguém tiver mais alguma questão para falar, senão a gente vai indo para os finalmentes aqui, e a gente fala que as apresentações e os documentos entregues nessa reunião, bem como as contribuições enviadas a ANEL, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência. O prazo para contribuição a essa audiência pública segue até o dia 10 de julho. Então não tem problema se os outros consumidores agora que estão tomando parte do assunto, uma questão que conheceram agora, querem se manifestar, podem fazer uma manifestação para o Rio de Janeiro. o senhor quer perguntar? Eu só queria falar, e a gente fica bem envergonhado, de hoje gastar uma audiência na seguinte, pela má incompetência de alguns presidentes que teve na cooperativa. a ANEL, porque ela era beneficionária, e por um usuário grande, e por incompetência de presidente, passou para a concessionária. Mesmo assim, a ANEL eu acho que nem sabia, enquanto que o próprio presidente estava comprando a 50 reais, cada sócio da cooperativa, e que queria passar para a concessionária. Por isso, eu me sinto envergonhado hoje, que nós estamos fazendo uma audiência dessa aqui, por incompetência dos últimos presidentes da cooperativa. quero agradecer aquele primeiro que foi falar, que falou muito bem, que as empresas da ISARA, estão saindo da ISARA pela incompetência dos presidentes da cooperativa. Nós, de casa, pagando o preço que nós temos pagado de energia, por incompetência dos últimos três presidentes. Os últimos três presidentes. Porque nós estávamos muito bem, como permissionária, e eles passaram para a concessionária, e compreendam essa ação da turma para ficar um grupo menor, dentro da cooperativa. Era isso que eles queriam, e isso que eles fizeram, a bagunça que eles fizeram, e o preço que nós estamos pagando hoje, e que não pensaram no futuro da ISARA, não pensaram no futuro dos seus filhos e dos seus netos, que pouca demora não conseguem mais pagar, nem nem energia. Nós temos uma tarifa, como falou o rapaz ali da iluminação pública, que é quase o preço de a água da ISARA dos mesmos do culto da ISARA, que é uma vergonha. E eu digo uma coisa, eu me sinto envergonhado, e hoje nós estamos numa audiência dessa, por mais que, presidente da cooperativa, incapacitado, presidente que não soube fazer a administração, presidente que pensou em ele, presidente que pensou em ficar uma minoria dentro da cooperativa, e passando para a concessionária. Isso é o meu repúdio que eu tenho dentro da cooperativa. Muito obrigado a todos eles. O senhor pode falar o seu nome, estou para ela me registrar aqui. Pedro Antônio Neves Martins. Ok. E se quiser, eu digo os últimos três presidentes, e nada vamos fazer na rua perigo. Obrigado. Então... Continuando então... O tema da audiência, o prazo para contribuição dessa vez é 10 de julho, pode ser de forma documental. Todas as informações necessárias estão no site da ANEL, no portal da ANEL, espaço ao consumidor. é, participação pública então com isso a gente declara encerrada a reunião presencial, eu te agradeço a todos tenham uma boa noite Obrigado